Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de GTA San Andres Sai daí rapá, tá com essa arma aí na mão? Essa é a nossa série que tá sendo espetacular aqui no canal Bom, eu tinha dito a galera no vídeo anterior Se batesse 20 mil likes em um dia teria vídeo todos os dias de GTA San Andres Não tá batendo 20 mil likes em um dia galera Se vocês quiserem todos os dias vídeo de GTA San Andres Deixa aí galera, 20 mil likes em um dia Tá assistindo agora? Dá o seu like Senão a gente continua colocando dia sim, dia não Uma dica que a galera me deu é Venom, vai embaixo da ponte e pega aquela informação Agora a gente pode conversar com a pessoa As pessoas na rua irão falar com o Carl Você pode responder esses comentários usando joystick 16 para responder negativamente Ou 14 para uma positiva, beleza Conversamos, vou fazer outra coisa aqui que a galera disse O pessoal disse, Venom, faz um parkour Faz um parkour em cima da casa ali do Do suíte Que vai ter uma Uma micro machine gun Para a gente usar Ou seja, uma metralhadora A casa do suíte é essa aqui galera A gente tá com um soco inglês na mão que nós já pegamos Vamos ver se a gente encontra uma maneira De subir aqui né Beleza, beleza, beleza Vamos subir aqui pelo muro Beleza Vamos ver se realmente tem uma metralhadora Tem galera, ali a metralhadora brilhando Sorrindo pra nós igual uma cocodila Vamos tentar se pendurar aqui nessa pontinha galera Beleza, beleza E agora temos uma submetralhadora Já tá na nossa mão Tem bala, será? Será que tem bala? Será que ela tem bala? Deixa eu botar ela de novo, peraí Não Tem, tem bala Tinha 50, agora tem 49 Vou ficar andando com um soco inglês na mão Porque eu sou um cara agressivo Que dá soco na cara Ah moleque Vamos fazer a próxima missão aqui Com o CJ Pra vocês verem que eu leio os comentários Todos galera Que a galera tá deixando aí Se você é um Xtreme Bolado Escreve nos comentários Eu sou Xtreme Bolado E dei like ali logo no inicio Quando tu pediu Eu leio tudo e eu sei Eu gosto de saber quem são os meus Xtreme Bolado Bom, vamos aqui pra mais uma missão A gente agora temos uma metralhadora Drive Thru Leiam Coloca em tela cheia galera Fala nigga Toma água Bom, tacos eu acho que é uma comida mexicana galera Eu gosto de comida mexicana porque ela é muito picante Eu curto sinceramente Curto comida picante e salgada Bom Vamos ver pra onde a gente tem que ir Beleza Já tá ali Vamos nesse carrinho aqui do suíte Eu acho que é relativamente perto né É relativamente perto Sai daí Triguete Sai aqui o cara de bicicleta Cara tô sendo muito bonzinho hoje Deixa eu afastar aqui a câmera Não, tá muito perto Esse aqui, esse aqui, esse aqui Que ele tem mais uma proximidade Eu vou deixar assim galera E dirigir ainda a gente colocar em primeira pessoa O que fica bacana né Fica interessante Vamos comer aqui um estaco Será que eles vão querer roubar de novo cara A Drive Thru não vai ter como Eu vou ficar forte mesmo Vou comer um burrão O número 9 cortuxo Qual eu quando eu peço Deixa eu pegar um número 6 com extra dip Eu vou ter dois números 9 Um número 9 cortuxo Um número 6 com extra dip Um número 7 Um número 45 Um com cheiro E um enorme Meu Deus Esse é do meu time galera O Big Smoke é do meu time Come pra caramba Gorducho Vamos comer Só pensa em comer o Big Smoke Gorducho velho Vamos comer dentro do Carmelo Vai ficar uma batalha aqui Não vou pagar não Eu nunca comi do bicho Ih será? Ih vão tirar mesmo Acabe com o carro da Gang Beleza Vamos tentar acabar com o carro deles Galera Eu consigo atirar Os caras já estão atirando neles Eu acho que eu não preciso atirar Vamos bater no carro deles Galera Estão pensando o que rapaz? Atira velho Atira dos caras Beleza Beleza Já morreu um ali Eu vou atropelar ele na real né Olha onde o cara ficou velho Em cima do carro Nosso carro não é um dos mais velozes do jogo Galera E eu ainda fico batendo Não Ah Adiviei Sai daí rapaz Motherfucker Eu vou atirar também Será? E já Beleza Acabamos com o carro dos caras Acabamos com o carro dos caras Agora vamos fazer o que? Vamos atropelar eles Um já foi Já foi os dois Opa Opa Deixa eu pegar essa metralhadora aqui pra mim Calma Calma que eu já estou voltando galera Já estou voltando Já pegamos mais 30 munição Tem outro quadradinho ali galera A polícia nem chega né A polícia nem chega Ah beleza chegamos Bom nosso carro nem foi muito detonado O que você conseguiu fazer foi comer minha foda Bua carona sim Beleza vamos levar o Big Smoke pra algum lugar e vai dar treta galera vai dar treta Certeza Certeza que vai dar alguma treta aqui com o Big Smoke querendo fazer gordices. Eu queria andar no meu carro da polícia, não gosto de andar no meu carro desses carros aqui não. Foi mal, foi mal. Foi mal. Galera, assista o vídeo de tela cheia pra vocês irem lendo as legendas. É, o irmão dele tá meio confuso com ele, né? Não tá dando muita atenção ao CJ. Respeito e mais 200 reais nós temos. Beleza, galera. Beleza, nós temos 200 conto pra gastar com... Ai, caraca, com negócios e vinho verde. Quem é de Portugal vai saber o que é o negócio que eu falei. O negócio de vinho verde. Bom, vamos voltar aqui pra casa. Com certeza vamos receber mais alguma missão. Com certeza, com certeza. Eu vou correndo mesmo porque eu sou louco. Eita! Acabei com o carro dos caras. Ó a barberice. Ó a barberice. Ah, tem que ir a pé aí? Beleza, beleza, beleza. Já tem outro carro igual ali. Opa. Telefone. Não, não, não. Não quero atender no carro, não. Quero atender o telefone, maluco. Quero atender o telefone. 9 milímetros e a caixa. Me dê 15, filho da mãe. Eu vou escrever em um segundo. Eu não vou pincelar com você, foda-se. Deixa eu jogar primeiro. Ei, o que é? O que é, cara? Quem ganhou? Quem você acha? Eu? Isso não. Isso é jogo do Norte e Void, maluco. Então, que tipo de armas estamos trabalhando agora? Uma vez eu vim para o restaurante, nós não temos nada agora. Bom, o que você vai fazer se os balanços rodarem? Colar os coisos em eles? Você vai dizer, o que aconteceu com Emmett? Emmett? Beleza, vamos embora, Big Smoke. Eu sabia, tu é parceiro, velho. O cara que come muito... Galera, o cara que come muito é um cara de confiança. Pode acreditar, se o cara não tem vergonha de comer, ele vai mentir para você. Beleza. Vamos lá, Big Smoke. Vamos treinar uns tiros. Eu acho que a gente vai treinar tiros sim, galera. Caraca. Pelo que eu me recordo, a gente tem que destruir até um carro. Mesmo caminho, sempre. Eu já vou conhecer Los Santos com uma palma da minha mão, velho. Muito perto, velho. Olha a polícia aqui. Olha a polícia ali. Eu já queria dar um tiro na cara dele. Beleza, estamos chegando. Tá, foi quase. Não é ali, mas é quase. Nesse bequinho aqui, é aqui mesmo, nessa viela. É uma rua sem saída. O povo tem uma casa vendendo ali. Mas eu só tenho 400 dólares. Eu não tenho dinheiro, galera, para comprar uma casa. Ai, caraca. Vamos continuar morrendo na casa da nossa mãe. Olha o garoto. Ele é uma bicha, não sabe atirar. Abaixa isso aí. Abaixa isso, mano. Tá maluco? Não tá no morro, não. Vocês viram no lugar certo. Vamos treinar tiro ao alvo agora, galera. Vamos começar por garrafinhos, depois explodir um carro. Eu acho que é isso. Eu joguei pouco o modo campanha. Joguei as primeiras... As primeiras horas, mas depois joguei só o online, galera. Então, a partir de um certo momento, eu já não vou saber o que vai acontecer. Beleza. Vamos mirar. E disparar. É, muito fácil, muito fácil. Acertar os três? Deixa comigo, mano. Nossa, tu é muito ruim, Bigzumogo. Tu dá três, velho. Pra acertar as garrafinhas. Tu é louco. Se liga, ó. Beleza. Um em cada. É o verdadeiro estilo Grove Street. Ah, moleque. De novo eu? Ih, agora tem mais, hein, galera. Ih! O Bigzumogo rolando igual uma bola de... Basquete, velho. Oh, mano. Check out special agent Big Smoke. Agente especial Big Smoke. Tente tirar enquanto estiver abaixado. Beleza. Vamos abaixar como que a gente abaixa. Não. Temos que abaixar, galera. Temos que abaixar. Tá, não sei como que eu abaixo. Abaixa, mano. Abaixa, maldito. Ele não abaixa, galera. Sinceramente, não sei como abaixa. Aqui no mouse, no controle, é muito difícil. Não vou passar no teste. Ah, você está me fazendo tão orgulhoso de você. Pressione o joystick dash para abaixar. Ah, beleza. Não precisamos abaixar. Agora explodiu o tanque de gasolina. Nice, 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 nice. Ah, agora aprendi a abaixar. Agora aprendi a abaixar. Vou explodir o tanque abaixado agora para compensar da outra vez. Sou bom de mira pra caramba, rapá. Sou um assassino a sangue-free mesmo. Te vejo por aí, Emmy. Estou 100% com vocês, garotos. Relaxa, eu vou vir comprar arma aí contigo, mano. Ele vende armas por mais de 30 anos, galera. Ué, pra que eu entrei pelo lado carona e pulei pro lado motorista? O CJ é deluco, velho. Vai pra casa, velho. O Biggs Morgan não fez nada e já quer ir pra casa. Ok, vamos pra casa, quer ir pra casa, vamos pra casa. Vamos passar por esse beco aqui agora, galera. Pra fazer um caminho alternativo. E se tiver alguém na rua, não vão atropelar. O que você está falando? Eu estou falando das escolhas que todos os homens enfrentam, brother. Às vezes eles parecem reales, mas em outras vezes não há escolhas. Às vezes você ainda está falando, cara. Atropelamos na frente do policial, galera. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Ah, aqui que é a casa do Biggs Morgan. Fica aí, leitão. Fica aí, leitão. Boladão. Já fizemos duas missões. Valeu, CJ. Te vejo por aí. Valeu, Biggs. É nóis, mano. Opa. Celularzinho. Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu pensei que você estava jogando com a Grove Street de novo. Eu já te disse que eu estou. Eu ainda não vejo as cores. Você tem que voar a flaga, mano. Não ninguém vai respeitar você se você não representar a sua cor. Tudo bem, mano. Meu maluco. Eu apenas não tenho um round para ela ainda. Tem um bico ao redor do Jim and Gatton. Vem me fazer um verde. Como você gostaria de fazer o meu basho? Beleza, galera. Ele quer que a gente vá vestir a camisa da cor da nossa equipe. O policial vai ficar me seguindo mesmo? O policial vai ficar me seguindo mesmo. Beleza. Temos que ir em uma loja de roupa e comprar as cores da nossa equipe. Eu acho que é verde, né? Nós somos verde. Ó, o policial já viu roubando outro carro. Caraca, agora eu vou começar a vir um monte de carros de polícia atrás de mim, velho. Isso não é bom, isso não é bom. Vamos entrar aqui dentro da loja. Cadê a loja? Tá aqui a menina de programa. Meu nome é Don Juan. Caraca, deixa eu entrar na loja. Beleza, beleza. Escapamos dele já, da polícia. Binco! Entre na loja de roupas, binco. Ok. Temos que representar as cores da rua. Caraca, mas eu não quero andar todo de verde, igual um cocodilo. Caraca, eu não gosto, velho. Mas beleza. Cadê? Eu tinha visto aquilo aceso. Beleza, vamos comprar roupa. Vamos sair daqui igual um alface, galera. Torço. Green Hobby, ok. Ok, temos a roupa verde. Gostei, gostei. Não, não gostei, né? Mas beleza. Custa... 45 reais. A gente tem dinheiro pra isso. Comprei, beleza. Vamos botar só agora uma calça. Pernas. Sapato não vou botar verde, não, galera. Cadê? Não tem verde? Tá, não tô vendo, não tô vendo. Não tô vendo. Black Boxers. Será que tem mais pra baixo? Vamos passar um pra baixo. Não, não tem. Vamos voltar. Corrente. 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 Não gostei dessa corrente. Eu não tô conseguindo encontrar a calça, galera. Vamos ver se eu encontro aqui a calça rapidamente rápido. Não quero. Nossa, eu sou uma besta. Tá aqui, ó. Green Deans. Eu sou uma besta, velho. Eu sou uma besta mesmo. Nossa, vamos ficar parecendo um abacate. Será que até o tênis nós temos que colocar o verdinho, galera? Beleza, vou comprar que eu tenho dinheiro ali. 60. Beleza, agora vamos colocar um sapato. E eu acho que eu vou comprar alguma corrente de ouro, galera. Porque a gente é maluco mesmo. Sapatos. Tá aqui. Caraca, vou ficar todo verde. Eu tô me sentindo um abacate, mano. Tô me sentindo um abacate. Caraca. Eu não sei se precisava só a blusa. Ou se precisava a gente comprar tudo. Mas vamos comprar tudo. Vamos comprar um gorro. Será que tem gorro verde? Vamos comprar um gorro verde. Corrente. Cara, deixa eu ver. Aqui. Gorro. Ahn. Aqui. É o único green? É. Nossa, velho. Agora a gente tá igual um marginal. Agora a gente tá igual um marginal, galera. Vou comprar esse lenço aí porque a gente é bandido. Mentira. Se alguma mãe estiver vendo seu filho e vendo esse vídeo, é só um jogo. Mentira. Nós não somos bandidos. Nós somos boa gente. Cara, não vou colocar verde não, velho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou colocar. Vou sair daqui. Ah, agora sim. Agora eu vou sair daqui assim, cara. Agora eu vou usar esse pano na cara. Eu vou usar 50 reais um pano, velho. 50 reais um pano. Bom, eu gosto de relógio. Eu vou usar o Invicta se tiver. Tem Invicta aí? Pink Yellow. Eu vou usar Yellow que a gente finge que é de ouro. Beleza. É o Invicta daquele que não é. Não, não vou usar o relógio não. Caraca. 15 reais. 15 dólares. Beleza. Beleza. Agora compramos tudo. Vamos meter o pé que a gente já tá vestido a estilo assassino. Vambora. Vambora. Paguei? Já paguei, né? Eu pago adiantado aqui se eu quiser comprar alguma coisa. Eu tenho que pagar adiantado, mano. Respeito. Mas cadê o dinheiro? Eu gastei mó dinheiro ali, mano. Olha eu aqui, igual ex. E aí? E aí, Joe? Beleza? Vamos ver se tem algum carro bonito que vai a gente roubar, galera. Não tem nenhum carro aqui bonitinho. Nossa, tentou me atropelar, mano. Vou pegar esse aqui. Sai daí. Sai daí que você tá de vermelho. Você não me representa. Você não é da minha gangue. Será que o cara vai querer vir atrás do carro dele? Se quiser vir, já sabe, né? Vai ser atropelado. Sai da frente. Vamos voltar lá pra casa que nós somos malucos. Nossa, que pertinho. Ainda dou um cavalinho de pau batendo no carro dos outros, porque a gente... Opa, peraí, 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 galera. Peraí, peraí. Ai, caraca. Pra que eu entro no carro toda vez que eu toco o celular? Eu nunca consigo atender o celular. Toca o celular. Eu quero falar contigo. Quero ver quem é. Vamos dar uma buzinadinha ali pra menina, galera. Vamos dar uma buzinadinha ali pra menina. Sai! Eu não quero falar com vocês, rapaz. Tem uma menina aqui me esperando. Fugiu! Só porque eu ia falar com ela. Ela meteu o pé. Não acredito. No próximo vídeo, galera, nós vamos pegar um carro e vamos conversar com alguma menina dessa aqui da rua. Ai, caraca, moleque. A gente tá igual um trombadinho. Atende o telefone, por favor. Não tem opção de escolher o telefone. Atendi. E aí, Sweet, qual é? A gente tá magro. Eu queria comprar uma chuva. Caraca, o nosso irmão acha que a gente tá magro demais, galera. E mandou a gente dar uma malhada pra ficar fortinho. Vamos dar uma malhada, então. Olha o carro da polícia aqui. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali malhar. Vamos na academia. Porque a malhação faz bem pro coração. O corpo fica o quê? O corpo fica igual um violão. É o B... Não, é ele... Ih, que pertinho de casa. Na rua da... Na rua da roupa. Aqui é bom que é tudo pertinho de casa, né? Opa. E aí, gracinha? Se eu não tivesse o compromisso de malhar... Ah, bobo. Ah. Tá aqui o nosso... Nossa academia. Cara, eu tinha que estar... Eu vou tirar depois essa roupa. Eu vou ficar andando de tronco nu. De peito de fora. Que é pra gente... Mostrar os nossos músculos, né? Vou lutar com o lutador de boxe, galera. Vou comer no soco. Quero. Quero, mano. Positivamente. Eu quero, mano. Tá. Nenhum... Nenhum aqui fala o que eu devo fazer. Eu tô apertando... Já apertei todos os botões aqui. E nenhum deles respondeu. Bom, no caso, então, nosso vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu vou aprender a malhar aqui. Nosso vídeo já tá se alongando pra caramba. Espero que tenham curtido. Deixe aquele like, galera. Se querem vídeos de GTA San Andreas todos os dias, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem. Hahaha.